E aí galera, ativem as notificações aqui do canal clicando nesse sininho que aparece aqui embaixo Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um joinha nesse vídeo Eu vi várias playlists bem legais aqui no Youtube E hoje eu quero mostrar pra vocês a minha playlist de rock nostálgico Aquela música que quando toca te dá até uma puntadinha no coração Que você se lembra de quando você era jovem e tomava goró na praça com seus amigos Gorotinho com tango e uva, sabe? Quando você achava que era um mauzão, mas nem pagava suas próprias contas E brigava com a mãe o dia inteiro Eu acredito que algumas das músicas que eu vou mostrar aqui pra vocês Vai bater aquela nostalgiazinha assim na história de vocês Então vamos lá! E aí 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 Obrigado.